Juscelene Ferreira Gomes, de Águas Lindas de Goiás. Ela faz o caminho de mesa em crochê. Olha que trabalho! Tá lindo, Lu. Ju, tá lindo mesmo. Juscelene Ferreira Gomes. Mayra Fantinato, de Piracinunga, São Paulo, faz as bonequinhas de pano. Olha que doce, gente. Mayra Fantinato, meus parabéns. A Roseli Sinsicvicalvi, ela é de São Paulo. Ela faz o guarda-chuva. Gente, olha isso. Eu amei esse guarda-chuva, que coisa linda. Tá, meus parabéns. É tudo no crochê, você viu? Por dentro, um charme. A Roberta Cristófoli, ela é de Humuarama, no Paraná. Ela faz o porta-guardanapo de feltro. Que tão docinho de coco. Fiquei apaixonada, que coisa mais linda. Vocês estão de parabéns. Então, se você quiser encomendar as peças da Roberta Cristófoli, da Roseli Sinsicvicalvi, Mayra Fantinato, Juscelene Ferreira Gomes, é só entrar no grupo. Pede pra entrar, a gente dá o aceite rapidinho. Aí você pode compartilhar a foto daquilo que você faz também. Você pode curtir, encomendar e compartilhar a foto que você acabou de ver aqui e tantas outras lindezas que tem no grupo. Tô esperando a sua participação, tá bom?